Há quatro meses, Anderson tenta conseguir auxílio do INSS para que possa tratar da distonia que desenvolveu após um trauma. Eu já apresentei vários outros documentos, outros laudos novos. Eu estou com distonia cervical, é uma doença degenerativa, ela afeta todo o corpo, entendeu? Eu só até posso chegar a ficar cadeirante ou se não ficar numa cama, né? Mas eu passo pela perícia, eles pedem sempre mais novos exames. Ele deveria estar na fisioterapia, mas passa o dia correndo atrás dos papéis para conseguir a aposentadoria. O problema é visível, mas ainda assim não conseguiu o atestado dos médicos do INSS. Eu estava fazendo fisioterapia, pilates e também o RPG. Eu deixei de fazer esse trabalho porque eu estou correndo atrás do INSS, estou correndo atrás de laudos. Eu estou em socorro, eu estou pedindo socorro. Realmente, eu vim aqui para pedir socorro. O médico de Anderson afirma, ele não está em condições de trabalhar. Hoje, ele está absolutamente incapaz, absolutamente inválido para o trabalho. Em decorrência dessa doença neurológica que ele tem, é uma pessoa que não tem a menor condição de se submeter ao trabalho, mesmo um trabalho leve. Novos documentos foram assinados pelo médico com os diagnósticos da doença. E agora, eles esperam que o pedido de aposentadoria seja aceito. Preenchi esses documentos e estamos enviando com diagnóstico documentado por exames complementares. E a clínica é soberana. Então, a gente solicita, eu solicitei e o neurocirurgião vai solicitar também ao INSS, de início, o benefício do afastamento e que eles pensem no caso de uma aposentadoria por invalidez. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O que é isso?